Já era até esperado, né, cara? A gente falou aqui algumas vezes que o Mano Menezes, ele não era o cara do presidente, o presidente herdou esse contrato, e aí justiça seja feita nessa, o Augusto Melo não tem culpa no cartório, não deu certo a passagem do Mano pelo Corinthians, eu acho que tinha motivo pra uma insatisfação com o trabalho do Mano, mas aí eu viro a pergunta, tá, e agora? Porque pra tirar o Mano eu até vi um meme dos mais interessantes, que dizia assim, ó, Corinthians demite Mano Menezes e começa a conversar com Mano Menezes pra substituí-lo. Já aconteceu no futebol, tá, André? Já aconteceu no futebol. O Ricardinho Martins, inclusive, que tá acompanhando o nosso programa e é um cara muitíssimo bem informado, deram risada do Ricardinho quando ele falou o negócio do Lucas. Falaram que ele tava querendo tumultuar, que o Lucas não ia jogar, um dia se viu, o Lucas não jogou. O Ricardinho é bem informado, é fanfarrão, é uma figuraça, um puta louco, mas é bem informado, bem informado. E é meu amigo. Help me, help you. O Ricardinho fala aí da aproximação do Antônio Oliveira pra comandar o Corinthians. Beleza, cara. Beleza. Eu acho aí um nome dos mais interessantes. Fazendo um trabalho bacana lá no Cuiabá. Corinthians falou em Márcio Zanardi. Bacana também. Tinha que ter lido o regulamento do campeonato, né? Tinha que ter lido o regulamento do campeonato. O regulamento do campeonato paulista não permite que um treinador comande duas equipes na mesma edição da competição. E o Zanardi é o técnico do São Bernardo que ganhou, inclusive, do Corinthians. No jogo que eu transmiti lá no primeirão, em São Bernardo do Campo. O Zanardi trabalhou na base do Corinthians quando o Augusto Melo cuidava da base. Então, já se conhecem e tal. E a informação que eu tive aí, que eu li, essa informação dizia que o Márcio Zanardi, inclusive, esteve ontem no centro de treinamento do Corinthians. E que saiu apalavrado. Que seria o novo técnico do Corinthians. Só que aí foram ler o regulamento. E aí descobriram que ele não poderia ser o treinador do Corinthians. Então, a sensação que eu tenho, Túlio, é que o Corinthians vai pegar um treinador de novo sem convicção nenhuma. Vai pegar o Antônio Oliveira porque não deu certo o outro. O Augusto Melo teria que, agora, contratar o técnico que seria o cara dele. O Mano, ele herdou. Tá, o Melo. Então, beleza. Agora já não é mais o Mano. Quem é o seu cara? Se é o Zanardi, espera por ele. Coloca aí o Kosloski, que é o interino. Que, inclusive, treinou o Coxa. Já foi treinador principal. O Danilo, que foi campeão da Copa São Paulo. Coloca outro técnico para ser tampão no Paulista. E acerta com o Zanardi para o Brasileiro, para a Copa do Brasil. Enfim, para a sequência da temporada. Agora, fica parecendo, Túlio, que o Antônio Oliveira só vem porque o outro não deu certo. Porque não leram o regulamento do campeonato. E aí, só para passar a bola para você, o Mano Menezes tem uma multa milionária no contrato dele. E tem todo o direito de receber essa multa. Todo o direito. É o direito de qualquer trabalhador ter o seu contrato cumprido. Ter os seus acordos, os seus combinados cumpridos. Isso é premissa de qualquer relação. Combinado não é caro. Combinado não é caro. E aí, o Mano tem todo o direito de querer o dinheiro dele. E justiça, de novo, seja feita. Essa presidência agora já fez um monte de lambança envolvendo cifras milionárias. Multa de patrocinador. Sabemos. Sabemos. Mas essa conta, hoje, do Hílio Monteiro Alves, deveria vir a público e falar. Eu fiz um contrato com o cara. Eu estava com a corda no pescoço. Eu precisava salvar o Corinthians na segunda divisão. Fui no Mano. Ele queria uma multa alta. Contrato de dois anos e cacetada. Fiz. E... Porque não deveria ter feito. Não deveria. É irresponsabilidade um cara fazer um contrato de mais de dois anos depois que ele sair. Do clube. É irresponsabilidade. E sem ser candidato à reeleição, né? Ele... Não era uma possibilidade ele ficar no comando do Corinthians. Até porque acho que ele não seria eleito e não será eleito nunca mais. O do Hílio. Então, cara, é... É um momento muito delicado pro Corinthians. Essa demissão do Mano. Porque não existe aquele cara na praça que o presidente fala. Ó, esse aqui é o cara dos meus sonhos. E nós estamos trazendo ele. Pelo menos, não parece que vai ser assim, Túlio. Então, André, a minha leitura é a seguinte. O Augusto Melo herdou esse contrato, como você disse muito bem. E ele não tinha convicção alguma no Mano. Só que, por conta da altíssima multa, ele ficou com o Mano e falou, vamos tentar. Não deu certo. Se arrependeu rapidamente. E aí agora, qual o problema? Você perdeu o timing de trazer esse nome que você fala. O nome dele. O nome que ele confia. O nome que ele acredita. E aí agora, eu acho que a desistência do Zanardi, pelo Zanardi, passa o seguinte recado. Gostaríamos de contar com ele. Ele seria a nossa primeira opção. Só que estamos com a corda no pescoço. Não podemos esperar. Porque se espera e dá M no Paulistão, André, aí é o nome dele na reta, né? Então, ele não vai correr o risco de cair no Paulistão ou passar ainda mais vergonha no Paulistão com um interino. Essa é a minha leitura. Ele ficou refém da decisão dele de tentar seguir com o Mano, que eu acho que foi acertada, tá? Considerando a multa altíssima que tinha, eu acho que o mais correto, de fato, era tentar fazer dar certo com o Mano. Então, nesse caso, eu tô contigo. Eu não acho que seja um erro, não tenha sido um erro do Augusto Melo, porque como a multa era tão alta, você olha assim e fala, pô, vou bancar essa multa logo de cara pra trazer outro técnico, que eu também não sei se vai dar certo. Vou tentar. Só que aí, para o azar do Augusto Melo, nesse caso, eu digo nesse caso porque vários dos problemas do Corinthians não foram por azar, e sim por amadorismo, má gestão, incompetência, coisas que foram herdadas, enfim. Mas, nesse caso, eu acho que dá pra entender o que levou o Corinthians a esse ponto. Nesse caso. Eu só acho, cara, que o Corinthians se propôs a fazer uma reformulação. E uma reformulação não é sempre que ela dá certo da noite pro dia. O normal é que você precise de um tempo. Você fazer uma reformulação com o cara que tem bagagem, que tem caixa pra segurar, como é humano, é uma coisa. Não tinha tanta caixa assim, aparentemente, né? Pra segurar, porque não segurou. Outra é você apostar num nome que... Eu acho dois nomes bem interessantes. Tanto o do Zanardi, como o do Antônio Oliveira. Só que o Corinthians, recentemente, passou por processos similares. Silvinho, que tinha história no clube, não aguentou. Fernando Lázaro, que tinha história no clube, não aguentou. O próprio Tiago Nunes, temporadas atrás, também era uma aposta, era um... Sabe, vinha de um trabalho bem interessante no Atlético Paranaense, mas pegar um gigante, pegar um Corinthians é diferente. Não aguentou. Então, cara, é assim, vamos ver o que vai acontecer, porque se for pra colocar alguém que vai ficar aí... Eu acho que, sabe... Segura aí o Kozlowski interinamente, vê o que vai acontecer quarta-feira. Tem o Danilo ali no... É que o Danilo, cara, parece que ele já tava esperando ser demitido quando acabasse a Copa São Paulo. Só que aí ganhou o título e ficou difícil de demitir, né? Parece que não tem uma relação ali próxima com essa diretoria. Mas se for pra pegar qualquer um... Teve o Osmar Lóz também aqui, o Bagres. Nos lembra? Osmar Lóz também. Foi uma aposta do Corinthians. Então, cara, amanhã a gente vai falar muito mais de Santos e Corinthians, jogo exclusivo nosso a partir das seis e meia da tarde. Amanhã, direto da Vila Belmiro. Diga, Túlio, antes da gente ir pro Becker. Com o Ricardinho, direto da Vila Belmiro, na live. Ricardinho, nove horas já vai estar lá na Vila pra participar diretamente... Segundo ele, né? Porque o Ricardinho sabe que ele gosta de aprontar, né? Ele disse que vai estar lá na cabine, na sua posição de narração na live, André. Ele é fera, cara. E ele... Eu não duvido, não. Porque esse Ricardinho, ele é danado, esse menino, hein?